Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera aqui quem tá falando é o Romerito, tô chegando aí pra convidar vocês pra participar da live do Rancho Mazão que vai acontecer daqui a pouquinho a partir das 20 horas, segue lá no canal deles, Rancho Mazão vou deixar na descrição do nosso vídeo aí, pra vocês acompanhar lá o canal se inscreve, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra ser notificado quando a turma postar vídeo novo aí você vai ser notificado a galera tem um trabalho bacana, aqui é um rancho bem organizado já fiz um vídeo aí anteriormente aí da turma aqui, os cavalos que tem bacana aqui da turma aí a galera do som ali já tá dando a passada no som que daqui a pouquinho vai começar os trabalhos, né galera? então não esqueça de acompanhar a live, a live vai começar a partir das 20 horas, né? já são quase 19 horas, então falta pouquinho pra live dar início aí e eu quero que vocês acompanhem essa live aí, curte lá o trabalho da moçada aí que tomou essa iniciativa bacana aí de ajudar em prol da turma aí que tava precisando lá no hospital do câncer, Araújo Jorge, né? então a gente veio participar também, pra dar aquela pequena contribuição que a gente pode dar aí fazendo um vídeo bacana, convidando vocês pra participar da live, beleza galera? então vamos mostrar pra vocês a boiada bruta que já tá aqui já aí aí que boiada organizada, boiada sadia aí galera aí galera já tá passando o som ali, já fazendo o trabalho organizado aí a boiada galera, que boiada pesada boiada organizada que chegou por aqui hoje os piãozada hoje vai ter trabalho, né? piãozada hoje vai ter trabalho parabenizar aí nosso amigo Afonso Sim pela iniciativa o Lucinho, né? o Júnior Caô aí também pelos trabalhos que a galera vem fazendo e vem trazer esse rolê solidário pra vocês aí que tá em casa acompanhar essa live aí que vai ser bacana, vai ser diferenciada e a turma fez o trem organizado mesmo, turma então vocês acompanham essa live aí que vai ser sucesso né? vai ter uns piãozada aí, montando essa boiada bruta aí boiada pesada hoje tem boi sobrando aqui, turma já fizeram o sorteio mais cedo aí então daqui a pouco vai começar os trabalhos aí, né? vai dar os inícios ao trabalho boiada bruta aí tem boi de qualidade, galera aí, ô negão ô bichão, véi, ó lá é isso aí, galera daqui a pouco começam os trabalhos, hein? aí, hoje os homens vão ter trabalho, hein? tem uns bichão nervoso aqui, ó aí pra quem gosta de rodeio, pra quem gosta de montaria, né? pra quem gosta de uma boa montaria hoje aqui vai ter umas boas montarias, hein? que tem uma galera bacana aí no no trem mesmo, né? a galera faz por merecer aí piãozada que chegou aqui, diferenciada ó negão aí ô bichão vou mostrar pra vocês aí a arena como é que ficou pra vocês verem o que vocês acham da arena é a boiada bruta aí, galera ô bichão, véi ó, a máquina de fogo tá aí olha esse trabalho galera, não é aquela passada no som ó o rodão a gente se entrega pisar na bola e não vir queria relembrar uma eu comecei a escutar esse sertanejo mais novo você já era nascido nessa época já? chegou a escutar essa? rapaz é isso aí então vou ficando por aqui, galera esse aí foi só uma mostrinha do que vai acontecer hoje tá aqui a boiada bruta aí chega junto mesmo com o boi é que um dia nós vamos organizar um boizão desse aqui pro nosso canal Produto Rural deixar lá junto com nós lá pode dar trabalho pra vocês, né? faz um boizão desse aqui pôr o Cleito pra montar nele lá, né? vê o que que vira, né? o homem é pião bruto, né? eu casco fora boi não é comigo não cavalo até a gente monta, né? mas boi tô fora boi eu só acho boi a ver mesmo então é isso aí, galera acompanha a live aí a partir das 20 horas, né? segue lá o canal Rancho Mazão deixa seu like lá ativa o sininho sempre que tiver vídeo bacana aí que a turma fizer uns vídeos organizados você vai ser notificado beleza, galera? então mais um trabalho organizado nosso aí mais um trabalho diferenciado mais uma parceria que a gente tá encontrando agora, né? então fique com Deus tchau, obrigado e aperta no vermelho aí pra nós